Hirashin no Jutsu, teleportei Tuzifu, fujo de mim não dá pra tu Kakeboshi no Jutsu, Tudobi Todobirama Sentou no calor, ela cama, de capa, em copo e grana Se é marro e disse que me ama Hirashin no Jutsu, teleportei Tuzifu, fujo de mim não dá pra tu Kakeboshi no Jutsu, Tudobi Todobirama Sentou no calor, ela cama, de capa, em copo e grana Se é marro e disse que me ama Ela estava mal da minha marra, com massa de mirou minha garra Tem mina que até me agarra, um dia te bato uma dada Me jogou, nem sabem do meu passado E busqueou o amor de mentirado De ração, tudo safado, de lixo, não passo de ratos Jura-me rato, me deixo no chinelo Disse relâmpago do camaro amarelo Interesseiro, tá passando, mas não quero Não me comoberta, tá flat, mas não tô quieto Ya, defendo minha aldeia, coisa tá feia Tudobi Rama só aceita, Orodi Maru e Sashki só peita Fiat antes de Jutsu, sujeito, trepista Onde está, pode pá, entra, vencei pra tristar Pensei no passado, e pedido de socorro Posso estar equivocado, mas onde acabou é o dia morto Hirajin no Jutsu, teleportei Tuzifu Fugiu de mim, não dá pra tu Kageboshi no Jutsu, Tudobi, Tudomi Rama Sui tolo calor, ela grama De capa, de copo e grana Se amar foi, disse que me ama Hirajin no Jutsu, teleportei Tuzifu Fugiu de mim, não dá pra tu Kageboshi no Jutsu, Tudobi, Tudomi Rama Sui tolo calor, ela grama De capa, de copo e grana Se amar foi, disse que me ama Alô, essa é a pizzeria de Cine de Scaccio Garona deliciosa, pizza de Vite Bravo Sui isso então, sei que tá interessado Sei que tu custe o suor, sou de Vitor doressal Eu sei que você é ativação, pronto me cut de calça Não perdi ela, só que aqui não passa nada Hirashin no Jutsu, ela é por teito, se fu Fuxa de mim, não dá pra tu Kakeboshi no Jutsu, totobi, totobiama Seu tal no calor, ela clama De capa, recopo e grana Se é uma coisa que me ama Hirashin no Jutsu, ela é por teito, se fu Fuxa de mim, não dá pra tu Kakeboshi no Jutsu, totobi, totobiama Fui tal no calor, ela clama De capa, recopo e grana Se é uma coisa que me ama